Pessoal, vou fazer esse vídeo aqui a pedido de um colega meu, sargento Vieira, servindo junto lá em Maceió, batalha de fantarim motorizado, e apresentar essa grande orquestra, carnaval temperatura, jovelino e sua orquestra, grande orquestra, tive o privilégio de fazer o primeiro trompete em mais de 15 anos, fizemos grandes carnavais lá em Maceió, Pajussara, Ponta Verde, Iate Clube, Arapiraca, Clube dos Fumicultores, e mandar um abraço para a dona Margarida e toda a sua família, a esposa do maestro, grande família, família maravilhosa, família abençoada, família de ouro, que saudade, obrigado por tudo, maestro, Deus abençoe, saudade maestro, fique com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se gostou, dê aquele joinha. Eu não sei se eu falei o nome do frevo. É Adeus Marabá. E mais uma vez, um abraço para esse grande maestro, Jovelino Lima. Jovelino e sua orquestra. Fique com Deus, maestro. Obrigado.